Puxa, assunto. O que você tem contra o silêncio? Tá vendo? Tu é muito hipster. Essa galera hipsterzinha, gótica suave, adora o silêncio. Eu não entendo isso. Tu quer jogar um jogo? Que jogo? Não sei. Não tem jogo nenhum. Passa-se, me dá. Desculpa. Eu sei o jogo. Ok. Vou te colocar nesse momento num grupo extremamente seleto. É o clube do jogo secreto. Tá. Como é o clube do jogo secreto? Sente. Você descobre que ele existe e depois esquece. E toda vez que você lembra que ele existe, num dia qualquer, numa conversa qualquer, semana que vem, amanhã ou daqui a cinco anos, você perde. Essa é a única regra do jogo secreto. Tá. Só que assim, eu tô perdendo o tempo todo. Eu não tô conseguindo esquecer que o jogo existe. Tem alguém anotando o placar em algum lugar. Tem um período de tolerância depois que você aprende ele. Entendi. 4h47, fazem pedido. Não é com o número igual no relógio que faz pedido? Então, isso é o que todo mundo pensa. Só que eu já fiz pedido em tudo quanto é hora igual. 12h12, 4h4, 18h18. E nunca deu certo. Aí um dia eu me revoltei. Fez eu me fazer um pedido numa hora X. Tipo, 22h23. Não deu certo. Aí todo dia eu fui fazendo numa hora diferente. 22h24, 22h25. E nada. Eis que pedi 4h47. E funcionou. Então assim, tá comprovado? 4h47 é a melhor hora pra se fazer pedido. Só que assim, isso é um segredo. Ninguém sabe. Eu só tô contando pra ti que tu, é tu. Ninguém. 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 Ninguém.